Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu vim trazer uma história hoje. É a história sobre uma casa sonolenta. Ai, quem já não tirou aquele cochilinho, aquela coisa gostosa, num dia de frio, agarrado no travesseiro? Os cochilos são tão bons! A Casa Sonolenta, de Andrew Wood. Vamos conhecer essa casa? Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Ah, nessa casa tinha uma cama, uma cama tão aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó, uma avó roncando na cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro, um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos estavam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada picou o rato, que assustou quem? O gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na coitada da vovó, que quebrou então a cama, numa casa sonolenta onde ninguém mais estava dormindo. Espero que você tenha tido bons cochilos. Um beijo para vocês. Tchau! Tchau!